Você sabe como conferir se você tem direito a esse abono salarial do PIS e do PASEP? Você sabe como sacar, quando sacar? Sobre este assunto que eu converso agora com o advogado previdencialista, o Márcio Oliveira. Márcio, primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, há pouco a gente falava do FGTS, né? Gostaria que você explicasse para nós sobre o FGTS, por que a gente poderia ter acesso mais fácil para o FGTS? E não essa regra que tem, né? É, o que nós falávamos aqui agora mesmo, nos bastidores, é sobre a natureza jurídica do FGTS, né? É isso. Então, assim, muitas vezes o trabalhador fala assim, pô, mas é tão difícil eu ter acesso ao FGTS, mas a natureza jurídica do FGTS foi lá nos anos 50, 60, né? Então, existiam algumas estabilidades que eram fornecidas aos trabalhadores, né? Então, lá naquela época, o trabalhador que trabalhava começou com uma estabilidade quinquenal. Então, o trabalhador trabalhava cinco anos na mesma empresa, né? Depois de cinco anos ele diria aquela estabilidade, né? E depois o governo, os empregadores, evidentemente, né? Quando o trabalhador ia chegando perto daquela estabilidade, daquela estabilidade, adquiria aquela estabilidade, ele simplesmente ia lá e mandava o trabalhador embora, porque ele não queria ter estabilidade. Aí, o governo foi lá e passou para dez anos essa estabilidade, né? Não, evidentemente, também não resolveu o problema. Quando chegava lá nove anos, nove anos e meio, o empregador tinha um bom funcionário, mas ele se via numa situação assim, não, mas depois, só vou poder mandar embora se for por justa causa. Mandava o sujeito embora com nove anos. Então, se criou-se o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Visando o quê? Visando amparar o trabalhador num eventual desemprego e também garantir que ele formasse um patrimônio que, ao final da vida laborativa dele, propiciasse a ele a aquisição da casa própria. Então, nesse momento, se criou, lá naquela época já, essas regras com a previsibilidade do saque do FGTS, dentro das quais, tá? O desemprego, é quando o sujeito, o trabalhador, ele é mandado embora sem a justa causa, ele tem direito de ir lá e sacar aqueles valores que foram depositados na conta FGTS dele por aquele empregador, né? Se ele foi mandado embora por justa causa ou houve um pedido de demissão, ele não pode sacar esses valores e também não vai receber aquela multa que é paga pelo empregador, no caso, aquela multa de 40% do saldo. Porém, tá? Lá no final da vida laborativa dele, aquelas empresas que ele trabalhou, que ele pediu demissão ou que ele foi mandado embora por justa causa, aquilo vai estar depositado na conta vinculada dele, discriminado lá, o que cada empregador pagou e ele tendia de sacar, né? Só que existem outras situações que é possível esse saque, tá? Dentre as quais, tá? Doença grave, em algumas calamidades públicas, como que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, o governo federal, ele autoriza aquelas pessoas impactadas sacar aquele dinheiro, né? Então, assim, aí vem, evidentemente, a aquisição da casa própria. Muito bem. E agora vamos falar do PIS, que também é outro abono para o trabalhador. Perfeito, tá? O PIS, PASEP, né? Muitas vezes a pessoa pode pensar assim, tem dinheiro de receber os dois, né? Não, tá? O PIS é o Programa de Integração Social, ele é pago para aquelas pessoas que trabalham CLT, entendeu? Uma pessoa que paga INSS, né? E o PASEP, ele paga para o servidor público, né? Então, assim, né? Quem tem direito a receber esse abono, né? Aquelas pessoas, esse ano agora, 2024, nós estamos trabalhando o ano-calendário de 2022, então, todo trabalhador que trabalhou mais de 30 dias no ano de 2022, tá? E ganhou até dois salários mínimos, né? Ele tem direito de receber o PIS-PASEP, né? Se for da iniciativa pública, o PASEP, se for iniciativa privada, o PIS, né? Exatamente. E como que a pessoa sabe se ela tem direito aí a essa restituição, esse abono? Bom, primeiramente, né? Ela tem que memorar o que ela... Se ela trabalhou mais de 30 dias lá em 2022 e se ela ganhou menos que dois salários mínimos. Primeiro ponto, né? E o segundo ponto é pago por um calendário, né? Existe um calendário. Esse ano já pagou em fevereiro, pagou quem fez aniversário no mês de janeiro. Em março, pagou para quem fez no mês de fevereiro. Em abril, para março e abril. Em maio, para maio e junho. Em junho, pagou junho e uma parte de julho. E agora, a partir de segunda-feira, né? Foi dia 15, né? Começou a pagar mês de julho e o calendário de agosto. Então, as pessoas que fizeram aniversário aniversário nesses meses para trás e trabalharam lá no ano de 2022 mais de 30 dias. Desde que não seja superior a dois salários mínimos, ela tem direito a um abono. E esse abono, ele é até um salário mínimo. Agora, o que a gente acompanha, Márcia, é que muitas pessoas não vão atrás desse dinheiro, né? E fica retido pelo governo. Sim, Israel, tá? Isso é uma curiosidade, né? Porque muitas vezes, inclusive várias vezes, o governo faz chamadas, porque isso prescreve, né? Existe uma prescrição. E a pessoa tem direito, passa um, passa dois, passa três, passa quatro, passa cinco anos, né? E a pessoa não retira aquele dinheiro. O governo vai lá e pega aquele dinheiro novamente, né? Isso, e hoje em dia, com esse nosso mundo digital, né? Isso é tão fácil, né? Porque você pode verificar lá na tua carteira de trabalho digital se você tem direito ao abono, né? Se você entrar na tua conta gov.br, você também vai saber se você tem direito ao abono. Bom, e aquelas pessoas que têm retido, né? Valor retido, para quem trabalhou desde 1977. Eles liberaram algumas microfilmagens e agora tem que calcular. Como é isso? Na verdade, isso daí, assim, tá? Isso não decorre, assim, de uma iniciativa espontânea do governo, né? Eu entendo que esses valores aí de 77, porque essas contas vinculadas antes, elas eram geridas por bancos privados, né? Então, assim, tá? A gestão do banco privado passou para a Caixa Econômica Federal em determinado momento da história, né? E naquele tempo, nós não tínhamos o grau de informatização que nós temos hoje. Então, naquele tempo, não só esses bancos privados, como a própria Previdência Social para contribuições previdenciárias, é uma situação análoga, eles faziam a microfilmagem desses documentos para que pudesse ter acesso no futuro, né? O que acontece, né? Foi passando ao longo do tempo, passando... Chegamos ao futuro. Chegamos ao futuro, né? Então, assim, tá? A via de regra, quando o trabalhador, ele vai lá e tira o extrato da FGTS, ele vai saber quando que ele começou a trabalhar e vai estar lá todos os depósitos com as devidas correções daquele momento no tempo. Perfeito, tá? Só que, assim, e se não tem, tá? Aí a pessoa tem que recorrer à Caixa Econômica Federal para identificar qual era o banco privado que tinha aquelas microfilmagens e para poder fazer esses lançamentos e as devidas correções, né? E hoje, assim, tá? Isso daí, um bom contador faz isso daí. Agora, o que tem que se verificar é você não consegue receber isso administrativamente. Por muitas vezes, é necessário ingresso em ações judiciais. E nós não estamos falando aqui, Israel, tá? Dessas ações que tem hoje. Hoje tem milhares de ações no Brasil que visam a correção da conta FGTS. Nós não estamos falando disso, né? Isso daí são aquelas pessoas que ingressaram na Justiça visando a correção que era feita pela Selic exclusivamente, né? E agora o STF acabou de decidir que vai ser corrigida as contas FGTS pelo NPC, né? Entendeu? Assim, vai haver uma modulação dessa decisão do STF no sentido de falar assim, ó, quem é em crucificação vai receber a variação do NPC mas também não vai receber a variação do IGPM que era o pretendido pelos autores das ações. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando especificamente daquelas pessoas que, eventualmente, ele tem um histórico FGTS anterior daquele que consta no extrato da conta FGTS. Muito bem. Márcio, vamos falar novamente agora do futuro. Voltamos aqui para o ano de 2022, já que temos um calendário sendo pago e esses pagamentos são feitos pela data de aniversário. Isso. Ou seja, aniversário do trabalhador. Exatamente. Necessariamente é o mesmo dia que cai esse dinheiro na conta? Não, tá? Não é no mesmo dia, né? Assim, o governo tem um calendário, paga dia 10, paga dia 20, paga dia 25 de cada mês. Então, não é no mesmo dia, não, tá? Mas se eu faço aniversário agora no mês de julho, né? Esse mês agora, por exemplo, está pagando julho e agosto, né? Então, assim, pode ser que conste a minha conta de julho, mas não necessariamente em agosto isso vai estar na minha conta, porque pode ser que na segunda quinzena de agosto, aí sim o pagamento vai estar disponível. Mas, como eu te falei, isso aí é uma informação que ela é disponível no gole.br e ela também é disponível na carteira de trabalho digital. A pessoa que tem direito ao PIS, né? Vamos falar mais do seletista, da CLT ou PASEP, para quem é funcionário público, ela está... Já estamos aqui no mês de... Qual que é o mês de pagamento que você fez? Julho. De julho. Então, ela tem até o dia 20 para o governo pagar. Não significa, Israel, só te interrompendo, que se ela for sacar lá em setembro, que o dinheiro não vai estar lá. É, justamente isso. Ela vai... Por exemplo, muitas falam do aplicativo do FGTS, o aplicativo do Caixa Tem, quem tem conta na Caixa, já vai direto para a sua conta. Esse dinheiro... Suponhamos que o trabalhador tem uma dívida com a Caixa, ele pode ser usado já, sem autorização do trabalhador? Eu entendo que não, porque são naturezas jurídicas diferentes, né? Entendeu? Tá assim... Ah, eu devo... Ele tem que ficar disponível lá. É você imaginar o seguinte, tá? Eu fiz um financiamento pelo SFH, pelo Sistema Financiel da Habitação, dei uma dívida com a Caixa, mas eu tenho duas contas na Caixa, o dinheiro cai numa, e a Caixa vai lá, meu pagamento cai numa conta, e a Caixa vai lá e fala assim, não pagou a casa própria, vai lá, vamos abater a dívida, né? Não, tá? São naturezas... Funcionar, né? Exatamente, são naturezas jurídicas distintas da dívida, né? Entendeu? Ele pode catar, pegar esse dinheiro voluntariamente, e lá e pagar a dívida, mas a Caixa não pode fazer essa compensação de ofício, né? Muito bem, então tá aí, então a gente tá explicando sobre o PIS, e é justamente o saque aniversário, né? Isso, perfeito. Caiu lá. Agora tem uma outra modalidade, inclusive, que as pessoas do CLT, pode optar pelo saque aniversário, que é isso daí do PIS, Perfeito. Ou não. Pode deixar pra... É, assim, não é uma opção, né? O dinheiro vai estar disponível. Vai ser pago. Vai ser pago, entendeu? Assim, esse ano agora, eu não saquei o ano passado, né? Eu não saquei o ano calendário 2021, ah, eu tive um lapso lá e não saquei, né? Esse ano eu vou chegar lá. Vai estar o ano calendário 2022 e 2021. Mas é isso que eu queria saber. Se ele não for optante do saque aniversário, ele pode ir até a Caixa resgatar esse dinheiro? Está disponível? Não, não vai estar disponível. Eu entendo que não vai estar disponível, Israel. É uma peculiaridade interessante estar falando, né? Mas eu entendo que não vai estar disponível. É porque a maioria dos trabalhadores pode ter essa opção do saque aniversário ou também do saque a rescisão, não é? Ah, não. Nós estamos falando de coisas distintas. Nós estamos falando de PIS e PASEP, né? Ele não saca o PIS na rescisão do contrato de trabalho dele. Ele saca o FGTS. Ah. Entendeu? Perfeito? É a nossa legislação, viu, seu Trotó? Cheio de... Por isso que a gente trouxe você aqui, Márcio. Todo mundo quer uma babinha lá. É, a gente quer saber. Porque, afinal de contas, se o governo está pagando algo que é seu, você quer receber. Você quer receber e quer saber o que está recebendo, né? Exato. E agora o que a gente fica curioso, a gente fica até imaginando, né? Quando o governo fala, olha só, só para você ter uma ideia, tá? O governo federal vai liberar, né? Agora, neste mês de julho que está sendo pago, 4,52 bilhões de reais. Imagina? Imagina. 4,52 bilhões. 3,9 bilhões é para o PIS e 620 milhões para o PASEP. Você imagina o tanto de dinheiro que pessoas não vai. É. Isso é um, é uma ideia que pode levar você a incorrer a erro, né? Porque, hoje, 36% dos trabalhadores no Brasil, salvo engano, tem direito ao abono do PIS. Então, quando você pega essa massa de dinheiro, né? Se bem, divide por 12 meses no ano e pela massa de trabalhadores que nós temos no país, né? Você vai chegar em abono de até mil reais, né? Então, assim, é isso que eu quero esclarecer. Exatamente. Por isso que eu fiz esse chamamento, porque as pessoas acabam equivocando, achando que pode estar lá rico. Exatamente. Nossa, eu estou rico e não estou sabendo. Não, calma. Tem toda uma conta, né? Repete para nós, por favor. Assim, tá? A conta que é feita é, tá? Quando o empregador, ele vai lá, vai fazer o recolhimento da GFIP, né? Então, na GFIP, ele está pagando para o PIS, né? Então, o que nós falamos aqui no início, né? Aquela pessoa que trabalhou pelo menos 30 dias registrado no ano de 2022, tá? É claro, tá? A que trabalhou 30 dias, ela não vai receber a mesma quantia de quem trabalhou 365 dias, né? Então, assim, é muito importante esclarecer isso, que às vezes a pessoa chega lá, ela tem lá 100 reais, e ela fala assim, ah, mas o advogado me falou que eu tinha até mil reais para receber. Não, não é isso, né? Se você trabalhou os 12 meses registrados no ano de 2022, você pode receber até mil reais. Se você trabalhou só um mês, né? Isso, evidentemente, você vai receber proporcionalmente aquele um mês trabalhado. Márcio, o melhor a fazer para o trabalhador é buscar o conhecimento. Quais são esses caminhos? É justamente com o advogado? Não necessariamente, né? A não ser que tenha alguma informação inconsistente daqueles aplicativos que ele vai ter acesso. Você mesmo citou o Caixa Tem, tem o software, o aplicativo da conta FGTS, você tem o gov.br, você tem lá o meu INSS. Então, assim, você tem a carteira de trabalho digital, né? Então, assim, antigamente, Israel, era muito estranho que muitas vezes o trabalhador estava trabalhando registrado ali com a carteira assinada, ele fazia questão de ver aquela carteira assinada, e ele não tinha nem como ele controlar se o empregador dele estava fazendo os recolhimentos da forma correta, né? Agora, hoje em dia, como todo mundo tem disponível ali um notebook, um smartphone, com um pouquinho de interesse por parte do trabalhador, ele não precisa necessariamente consultar um advogado, né? Ele pode acessar os dados ali e ele vai saber, evidentemente, se ele trabalhou ou não, e se aquelas informações estão corretas ou não. Muito bem. Tá aí, então, nós conversamos aqui com o advogado previdenciário Márcio Oliveira. Márcio, obrigado novamente. Um prazer todo meu. Por estar esclarecendo essas dúvidas. E temos dúvidas, hein? E como temos dúvidas quando o assunto são leis trabalhistas, direito, principalmente esse equívoco, né? O FGTS e o PIS e o PASEP. São coisas distintas. São coisas distintas e que o trabalhador tem direito dele. Perfeito. Muito bem. Sete horas e quarenta e cinco minutos. Eu conversei aqui com o advogado previdencialista, o Márcio Oliveira. Vamos para um break, Toma uma água. E a gente volta já com mais notícias aqui de Três Lagoas.